Galera, agora nesse exato momento eu estou indo com as crianças, né? E a mãe deles tá no carro da frente indo também, no doutor, levar eles no doutor pra que eles passem e a gente consiga tirar a carta deles de ter o cachorrinho deles junto com eles. Que eles consigam tirar a carta deles de ter o animal suporte, que é o documento dos cachorrinhos deles. Porque depois de todo trauma, toda situação que eles já passaram, eles podem ter. Porque o animal ajuda muito eles a, né, continuar tranquilos e tal. Então a gente tá indo atrás porque pra morar no apartamento precisa ter ou então precisa pagar uma taxa super alta que não tem porque a gente pagar se os animalzinhos deles é o suporte deles, entendeu? Vamos aqui no doutor dos ninhos e olha só o que tem aqui nessa entrada, véi. Olha isso aqui, uma limousine, mano, que linda! Chegamos aqui no Walmart, ok, pra comprar caixas. Gente, que legal. Tem bastante álcool em gel agora, tá vendo? Antigamente tinha falta, então esse vidrinho aqui tá grandinho até, falta... Custa 4 dólares. Olha, eu tenho um vestido desse, não tenho? Eu tenho um vestido desse, não tenho, Kevin? Igualzinho. Comprinha pro novo apartamento. Estou procurando um tapete que combine com a nossa sala, que é cinza. Mas confesso pra vocês que eu não tô encontrando. Eu queria levar esse branquinho aqui, ó, cheio de pelo. Porém, vocês já sabem, né, o estrago que vai ser ir rápido, isso daqui vai ficar preto. Então não, essa cor não dá. Esse daqui tá uma cor mais escura e ele é bem peludinho, ó. Agora eu não sei, a gente tá indeciso. Foi visitando cada vez uma loja diferente, né, e aquilo que eu fui encontrando, que é o que eu procuro, que a gente vai tentar manter uma linha de coisas tudo iguais na minha casa pra não ficar mudando. Tipo, uma coisa vermelha, outra preta, uma dessa marca, outra de outras. Claro que pode variar de marcas, mas a gente tá dando prioridade pra essa. February, KitchenAid e Hamilton Beach, uma coisa assim. As três melhores marcas, assim, mais compradas aqui nos Estados Unidos de tão boa que é. E eu comprei, agora eu tô comprando aqui, na verdade, essa máquina pras crianças. Tá custando R$18,96. É uma máquina que ela faz, deixa eu mostrar pra vocês. Eles amam panqueca e waffles também. E aí, essa máquina, você coloca aqui a massa, né, depois você fecha, vira ela, ela assa. Quando ficar vermelhinha, você vira de novo, abre e tá pronta. Então, isso é de utilidade pública. Não, de utilidade na vida. Eles vão amar. Então eu vou comprar pra eles. Eu sou daqui de que caro. Tô vendo algumas decorações aqui, tá caro demais. Pelo amor de Deus. Mas, ó, olha que lindinho. Eu achei esses cacto. É cacto que fala, né? Ai, gente, que coisa linda. Será que eu levo ou não levo? Vocês gostaram? O que vocês acham? Opinião de vocês. E esse espelho também é comprado, ó. Eu pirei com as coisas. Galera, eu pirei com as coisas de decoração que tem no Walmart, meu Deus. Então eu comprei 12 caixas e comprei sabão amaciante que tava faltando. Comprei uma panela de arroz nova, né, porque a minha já tem um ano. E aí eu vou vender no bazar e essa daqui já deixo nova pro apartamento novo. Comprei flores pra decoração. Comprei uma máquina de waffles, que é ir de panqueca pros ninhos. Comprei panqueca pra gente experimentar na máquina. Comprei franguinho pra comer hoje. Comprei algumas coisas. Comprei até umas coisinhas de decoração. Ai, eu tô muito feliz. Yuppie. Estamos terminando aqui essa parte, porque esse armário já tá pronto lá fora também. E tirei o fogão, porque o fogão dessa casa é meu, eu que comprei. E o deles eles retiraram, porque eu pedi pra trocar. Eu falei, olha, tira o fogão de vocês que eu vou trazer um novo que eu comprei. E aí quando eu for embora, vocês voltam o de vocês e eu pego o meu de volta. Então eu já tirei e vou vender, porque lá no apartamento eu já tenho. Aqui tá o Álvaro no chão junto com as crianças, arrumando os brinquedinhos deles. Compramos mais caixa. A gente tá uma bagunça, mas eu sei que no final vai dar tudo certo. A gente tá bem ansioso assim. E estamos doando bastante coisa. Já doamos a mesa também. A mesa não está mais aqui. A gente já doou a mesa. E vamos ver como que vai ser o final disso tudo. E vocês vão acompanhando tudo de perto. Tá bom? Caminhão do lixo. Ó, a gente vai se mover e a gente colocou tudo aqui pra fora. Porque hoje é dia do caminhão do lixo passar. Daí ele vai pegar as coisas, né? Que a gente arrumou ali pra jogar fora. E detalhe, ele tentou pegar do jeito que tava o caminhão. Ele derrubou tudo ali, ó. Aquela parte que não tava ali. E aí agora ele deu ré, trocou a parte. Oi, cachorrinho. Tudo bem? De quem esse cachorro, meu Deus? Acho que esse cachorro escapou. Por isso ele tá aqui. Ai, ai, que medo. Oi, tudo bem? Onde você mora? Oh my God. Onde você mora, neném? Olha, gente, como é que é. Nossa, ele quebra todas as árvores. Meu Deus do céu. Oh my God. O Tobi tá lá no veterinário. E como o Tobi tá lá no veterinário, ele vai ficar duas horas lá. Tomar vacina, colocar tudo em dia, ver como tá o coração dele. E aí agora eu tô olhando aqui alguns peixinhos. Tô morrendo de vontade de criar um peixinho agora, acredita? Olha que coisa mais linda. Ai, gente, o mundo animal é muito fofo. Olha esse rosinha que fofo. Tem um bem bonito. Vem ver, Kevin. Vem ver, Yassi. Olha o tamanho desses. Eu queria um parecendo a Dori. A Dora. A Dora? Uhum. Olha esse capítulo. Ai, que fofo. Gente, olha isso aqui. Que coisa mais linda. Olha. Quanto? Gente, agora eles querem comprar um gato. Custa 125 dólares. Ai, que fofo. 125 dó. Grandão. Liga pro seu pai, Kevin. Pergunta se você pode comprar um gato. Eu queria Luna. O quê? Eu queria Luna. Mas a Luna sumiu, gente. Meu Deus. Ei. Nossa, mas esse é muito grande, não é? Miau. Miau. Ei. Miau. Eu ia pôr o nome dele de shark. A gacinha tá brincando com a cara do Yassi. Ih. Yassi, põe o rosto aí pra ver. Olha. Olha. Aí, ela vai ver você. E aí, ela vai ver você. Galera, olha isso. Olha a situação. Mano, tá caindo um temporal. E tá até quase enchente na rua. Olha isso. Meu Deus. Eu morro de medo que tá cheio de trovão. Olha isso. Me dá muito medo. Eu não tomei tanto quanto eu faço. Quando você olha pra mim e com a pele de pele, eu te quero. Então, por favor, come in. E você me ama mais e mais. E minha vida cresce com você. E você me ama mais e mais. E eu me ama também. E eu te ama também. E eu te amo também. Hoje já é outro dia, compramos mais quatro caixinhas porque faltou, as crianças estão ali E aí hoje eu comprei um forno novo, porque eu já tenho um desse, mas como ele já tem um ano de uso E aí eu quero pôr tudo novo no apartamento novo, eu comprei esse daqui, custou 79 dólares Galera, então o vídeo foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar Se você caiu de paraquedas aqui no meu canal, já se inscreva e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo Senão o YouTube não manda nenhum vídeo meu pra você E se você assistiu o vídeo até aqui, comenta aqui embaixo, hashtag muita chuva Se você comentar a hashtag muita chuva, eu vou saber que você assistiu até aqui Vou ficar muito feliz e muito agradecida Como eu sempre digo, God bless you, Deus abençoe você A gente se vê no próximo vídeo, que é amanhã Beijo de luz e tchau, tchau